Neymarzinho, né? Talvez o principal jogador do Brasil atualmente. Claro que a gente tem vários jogadores atuando em alto nível hoje em dia, como por exemplo, Vini Júnior, Rafinha, Antony, tem Gabriel Jesus, tem o Pedro, tem o Neymar. Mas acho que o Neymar é o jogador com mais qualidade aí, técnica, é um jogador absurdo. E olha só esse vídeo aqui, mano. Pênalti do Neymar, tá? FIFA vs PES de 2011 a 2023. Eu sempre tô reagindo a esses vídeos, mas agora que saiu a versão nova do FIFA, então já tem uma nova versão aqui pra gente reagir. E é ano de Copa, né, mano? E que o Neymar destrua na Copa. Jogue bem, vamos lá. PES 2011, rapaziada. Eu não sei se é o original do PES, porque o PES tem muito mod, né? E agora a gente vai pro FIFA 2011. Santos contra... Chelsea, era isso? Mas notem que o PES tá na frente, né? O uniforme do Santos... Aqui também tem, mas parece que o Neymar ali no PES tinha uma face já. Mas aí é que tá parado, eu não sei se é o original ou não, cara. Se é com algum mod. Pelo menos o cabelo dele parecia. Ah, o Neymar do PES 2012 tá... Nossa, mano. Maravilhoso, né? Esse moicão não dele aí com o cabelo meio comprido, ele jogando fino no Brasil. Ó, tava com a face legal. Eu acho que foi no... Foi 2012? Não. Foi outro ano que ele teve o Mundial e tava parecido com isso. Neymarzinho. No FIFA. Aqui a gente conseguiu ver bem de frente, né? O PES realmente... Dando aqui um banho no FIFA. Não tem muita comparação, não. PES anos luz na frente aqui. Até a questão da modelagem do jogador tá mais legal. FIFA 13. A modelagem do jogador do FIFA 13 não tá legal no Neymar, ó. Mas o cabelo tava da hora, pelo menos, né? Tá estranha a modelagem do jogador, né? Não só do Neymar. Olha os caras ali também. O PES tava mais legal, cara. E mais perfeito também. Convenhamos, né? A batida na bola, o jeito, o gramadinho. Pelo menos nesse vídeo aqui tá me parecendo o PES melhor. De novo. Só que a face do Neymar do PES tá estranha também, cara. Olha. Parece outro jogador. Não parece o Ney, né? Tá bonitão. Tá bonitão, cara. Tá maluco. Deixaram o Ney bonitão ali, velho. FIFA 14. Ney no Barcelona. E aí ele começa a ganhar um pouco mais de destaque. No FIFA, né? Começa a ter mais... Mais... Tipo... Começa a ter ali o seu cabelo. Mas no PES ainda é melhor, né? Começa a ter sua comemoração. Começa a ter mais destaque no FIFA. Mas o PES ainda é muito na frente. Essa câmera aí é da hora demais. Essa câmera do PES aí é bem da hora, mano. Ó, aqui a gente consegue... Nossa, o PES 2014 tá muito boa essa face do Ney. Olha isso, mano. E essa chuteirinha, hein? Essa chuteirinha era da hora. É, aqui o... O PES ganhou de lavada. Chegamos no PES 2015. Foi naquele jeitinho. Deu a cavadinha. Golaço. Facezinha bem perfeita. Olha o tapinha que ele deu, mano. E aí no FIFA. FIFA deu um salto de qualidade no gramado legal. Toma. Por cima. Só aquela fatiadinha, mano. Só a fatiadinha pra tirar do goleiro. Ele vai... E dá um... Ó, tric... Nos dois. Mas o PES ainda é melhor na face, né? Parece a mesma do 14, inclusive. Só mudou o cabelo, mas é melhor. PES 2016. 16. Golaço. É a mesma face, mas ainda tá muito boa, né? Mesmo jeito de bater na bola. E vamos pro FIFA. A batida do PES ainda é melhor, né? Personalizada. A do FIFA é comum, né? Uma batida comum ainda. Isso lá no 16. E você olha, o FIFA nem o PES atualizaram em 2016. O PES atualizou o cabelo, é verdade. E tá parecido com o cabelo que ele usava na época. E tá muito na frente, na batida. Em tudo. Teve um tempo que o PES era patrocinado pelo PES, né? Eu não lembro se era nessa época aqui. Mas, tipo, tava muito bom. A face dele e tudo mais. E chegamos agora em 2017. Batida de lado, mano. Deu um tapinha meio fraco, mas deu certo. Só tirou do goleiro. PES. O goleiro tá atirando com a nossa cara aqui, né? Ó, meu goleiro. Que isso, cara? Aí não, né, meu goleiro? Ó, aqui o FIFA deu uma atualizada na face do Ney, cara. Ó, deu uma boa atualizada, hein? O PES ainda tá usando a mesma que a outra, que é muito boa. Mas o FIFA mudou finalmente. Porém, a batida do Ney no FIFA... Me parece ainda comum. O do PES era personalizado. FIFA 18. É, acho que é uma batida diferente, né? A do PES é mais detalhada, mas ele não vai correndo normal. Ele dá uma aceleradinha na passada, depois diminui e vai na bola. E agora o PES 18 com o Ney. Seleção Brasileira. Vou dar aqueles pulinhos dele pro lado, vai pra bola. Golaço. Ó, três pulinhos pro lado, quatro, mais ou menos. E depois toma. Aí, ó. Pô, o PES tá muito bom, né, cara? Mas é a mesma face, tá? É que essa face que eles pegaram e botaram lá no 2016 ou 2014, não lembro, que foi trazendo junto aí com o passar dos PES. Ela é muito boa, tá ligado? E o FIFA... Melhorou também comparando com o passado, eu acho. Que bizarro pensar que... Cara, foi a Copa passada, tá ligado? E você olha, mano, FIFA 18, PES 18. Antigo pra caramba. E foi quatro anos atrás a última Copa. Agora a gente vai ter outra Copa. Doideira isso. PES 2019. PES 2019. Toma. E aí a parte que tem a tatuagem do Ney. Aqui eu acho que deram atualizado na face dele, sim. A parada do PES é o que eu vou repetir aqui. Não sei se é com mod ou não, né? Se o cara tá jogando com mod ou original. FIFA. Aí o FIFA mudou, hein, a batida dele. No FIFA 19, FIFA atualizou aqui a batida dele, ó. Dá um saltinho, tá vendo? Depois vai devagarinho pra bola. A FIFA atualizou bastante o Ney aqui no 19. No PES tem mais tatuagem. Agora a batida na bola eu achei melhor. No FIFA. Mas difícil. 2020. E depende também muito da qualidade do vídeo que a gente tá assistindo, né? Como foi gravado e tal. O Ney Careca tá bom demais aí. FIFA 20. É, a batida no FIFA tá muito melhor já. O PES, ele mandou bem lá no início com o Ney e depois ele parou, né? Ele ficou repetindo as mesmas coisas, a mesma batida, não atualizou. Só a face que foi mudada. E eu não sei falar pra vocês realmente se é original ou com mod. Mas olha a batida do Ney no FIFA, né? Muito mais parecido com o que ele faz na vida real. Ele vai devagarinho mesmo. E ele espera até o último segundo pra escolher o lado, né? Tipo, ele vê o goleiro. Se o goleiro dá... Mano, se o goleiro dá uma indicação que vai pra um lado, ele bate pro outro. Ele é brabo. FIFA 21. De novo na maciota. Toma. Agora temos o PES 21. Ó, notem que é a mesma batida, tá? Desde lá do PES 2014, eu acho. Depois tem que pegar ali e ver qual PES começou essa batida aí. Que ele vai de lado e tal. Mas não mudou. Ficou a mesma coisa. E aqui a gente tem o movimento dos dois de trás. Cara, é muito doido essa batida do FIFA, na moral. Ele vai se preparando direitinho, né? Vai com calma. Olhando pro goleiro. Olha isso, mano. E aqui, ele mandou bem pra caramba na face também, né? Atualizou legal a face do Ney. E aí, com o 22, que vem aquele gráfico da nova geração. O Ney tá insano na nova geração. Na velha geração também, tá? É que a nova geração tem as paradas do cabelo e tal. Toma. É futebol, rapaziada. Tem isso, né? Não é mais PES, é futebol. Simplesmente pegaram tudo que tinha no PES e botaram no futebol, né? Só mudou a câmera, ó. Mas conseguiram fazer pior. O gramado é bizonho, né? Qual vocês preferem? FIFA 22 ou e-futebol? Mano, aí gera desigual, né? A comparação. FIFA e e-futebol. Aí a gente chega no... FIFA 23 e no e-futebol atualizado aí. Versão 2023. Que é igualzinho o 22, que é igualzinho o PES 21, 20, 19, 18, 17, 15, 16. Sei lá onde eles botaram essa cobrança do Ney. Eles não mudaram. E aí o FIFA. A mesma batida que eles botaram lá no FIFA 19, eu acho. Que é muito boa. A do PES também é muito boa, mas é que o Ney bate mais dessa forma, né? Até tem que ver depois qual que ele bate, como que ele tá batendo mesmo. Mas eu acho que é assim. Ele vai na maciota devagarinho. Olha bem pro goleiro e escolhe o lado que ele vai bater ou bate no meio. Depende de onde o goleiro vai. E aí a face dos dois jogadores. Os dois jogos tão bons, tão bem de face do Ney, né? O e-futebol 23, eu tenho certeza que não é mod do jogo mesmo. A face dele tá legal. O do FIFA tá legal, mas graficamente, pelo conjunto todo, o FIFA tá melhor. Torcer pra Konami correr atrás, né? E nos entregar um jogo bom ainda. Tamo esperando, né? Tamo esperando aí um jogo bom do e-futebol. Será que vai sair, né? Na torcida, rapaziada. Então essa foi a comparação do Ney aqui no de Copa. Que o Ney destrua na Copa também. É isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo.